Música Os vereadores de Rio Preto realizam na próxima terça-feira, dia 16 de junho, a partir das 5 da tarde, a 18ª Sessão Ordinária de 2020. Estão na ordem do dia, oito projetos de lei. Desses, três serão votados quanto ao mérito em segunda discussão e são os seguintes. Do vereador José Carlos Marinho, do Patriota, que concede direito aos aposentados por invalidez em qualquer idade de utilizarem gratuitamente o sistema de transporte público municipal. Também de Marinho, será votada a proposta que proíbe o corte de água na cidade de Rio Preto durante o período de 90 dias em razão da pandemia do Covid-19. E de Cláudia de Juli, do MDB, que proíbe a distribuição a título de brinde, de sorteio ou promoção de animais vivos em eventos públicos ou privados. Serão votados em primeira discussão quanto à legalidade os seguintes projetos de lei. De Jean Dornelas, do MDB, que dispõe sobre a manutenção de obras nas vias principais da cidade de São José do Rio Preto. De Fábio Marcondes, do PL, que cria o programa Adote um Playground para crianças com deficiência. Diz a da Academia do Patriota, que proíbe vistorias e trocas de hidrômetros na cidade sem que o munícipe seja avisado com pelo menos 30 dias de antecedência. E Gerson Furquim, do Podemos, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao Aedes aegypti. E para finalizar, do Coronel Jean Charles Serbeto, do MDB, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Solidária para pessoas jurídicas que aderirem ao programa municipal Destinação Solidária. O munícipe pode acompanhar a sessão ao vivo aqui na TV Câmara a partir das 17 horas no canal 4 da NET ou no sinal aberto 28.2 para toda a cidade de São José do Rio Preto. E também pela rádio educativa FM 106,7. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo.